Mano, eu tô parando de crime, porque a vida não é filme e eu não quero me arriscar Tô de camisa de time, volume na cintura ligeira em todo lugar Mas o dinheiro traz inveja, esses caras marcam a touca Tentam me buscar na boca, quando o vírus fez brotar Minha bloca vai cantar Hoje o baile vai estralar, minha moto vai cantar Se hoje o show é na favela, vai ter só fuso pro alto Muita bala e muita mina, entre becos e vielas Minha família tá feliz que eu parei de traficar e tô lucrando só com rima